Olá, boa noite, terça-feira, 21 de fevereiro. Há menos de um mês do carnaval já começou a montagem das arquibancadas e dos camarotes na passarela Chico Zamper. Neste ano serão 81 camarotes à disposição da população nas quatro noites de folia. Nesta edição a gente fala também sobre os assuntos que serão discutidos na sessão desta terça-feira na Câmara dos Vereadores. E ainda a Secretaria de Obras de Bragança inicia os trabalhos de reparos no Jardim Águas Claras. Estes e outros assuntos em um minuto e meio no Alte Hora Jornal.